Olá galera, tudo bem? Olha só, conforme nós havíamos comprometido com vocês, a partir de hoje estamos disponibilizando uma entrevista que eu concedi lá em 1986, lá atrás, no século passado, onde apresentamos o registro de um jogo que havia ocorrido no dia anterior. Santos e Juventus, Juventus e Santos. Foi assim a confusão. No primeiro turno, Santos e Juventus jogaram em São Paulo. O jogo foi inclusive no Canindéu, o campo da portuguesa. E os Juventus ganham de 1 a 0, os Juventus estavam em busca da classificação e teve uma confusão no primeiro turno. Tranquilo, acabou o primeiro turno, o Santos inclusive foi campeão do primeiro turno. Neste jogo da confusão no segundo turno, lá na Vila Belmiro, o que ocorreu? Começou o jogo, já houve um empurro, empurro, aquelas pequenas discussões. Antigamente, essas discussões eram até naturais. Hoje em dia não. Hoje em dia são péssimas, né? Hoje em dia nós falamos em fair play, em comportamento ético. Mas naquela época não. Começou a confusão, daí a pouco o Santos fez 1 a 0. Eu até participo do gol aí, dei um carrinho, não alcancei a bola, 1 a 0, gol de Paulo Leme. Tranquilo. Iniciado o segundo tempo, o Juventus foi à frente e seguido. 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Quando deu 3 a 1, os aspectos emocionais do jogo descambaram. As duas equipes ficaram nervosas, o Santos nervoso porque sofreu a virada e o Juventus nervoso porque precisava muito da vitória. A vitória era importante para o Juventus. No segundo turno nós brigávamos para chegar nas finais e precisávamos ganhar aquele jogo. Enfim, deu aquela confusão. Aí daí a pouco teve um descuido do Serginho, fez uma falta no Jair, você vê aí no lance. E aí as ofensas, os chamamentos, os xingamentos, enfim, não foi legal. Mas, como nós havíamos prometido para vocês, estamos trazendo, oferecendo para vocês aqui no Juninho Fonseca de Olho no lance, em parceria com a Rede Fé 94,9, onde eu atuo como comentarista, ok? Nós continuamos aguardando a sua inscrição. Venha conosco, curta conosco o Juninho Fonseca de Olho no lance. Nós fazemos análise do gol, fazemos análise da rodada, comentários, palpites antes do jogo, palpites, análise depois do jogo, enfim, tudo para você curtir aqui com a gente. Fique com a gente, eu sou o Juninho Fonseca e estou indo embora. Um abraço, tchau, tchau. Desta vez, o goleador do campeonato não se destacou pelos gols decisivos e desconcertantes que costuma marcar. Durante o tempo em que esteve em campo, Serginho fez muito pouco para que o Santos conseguisse um melhor resultado diante do Juventus. Logo no começo da partida, ele tentou provocar o volante rocha com uma série de cotoveladas. Apesar da irritação de Serginho e do mau futebol de todo o time, o Santos largou na frente. Paulo Leme recebeu pelo meio e de bico fez 1 a 0. E quando Serginho aprontou de vez, começou a reação do Juventus. Raldinei aproveitou bem a sobra na área para empatar a partida, 1 a 1. Três minutos depois, na cobrança do escanteio, Juninho cabeceou para Raldinei marcar também de cabeça. Juventus, 2 a 1. Num rápido contra-ataque, o ponta Betinho fechou o placar. Juventus 3, Santos 1. Este gol deixou Serginho completamente perturbado, a ponto de fazer uma falta desleal no lateral direito Jair e ser expulso da partida. Mas o vexame proporcionado pelo centroavante não terminou aí. Inconformado com a expulsão, Serginho partiu para cima do zagueiro Juninho. Foi uma verdadeira perseguição por todo o campo, que só terminou quando os outros jogadores conseguiram conter o centroavante do Santos. Juninho escapou ileso. Ele não mostrou-se a dor de briga, mas provou que é um ótimo corredor. Ele tomou um cartão vermelho? Eu senti que ele procurou alguém, certo? Pô, não eu, né, meu? 1,90m na velocidade que ele está, que ele está louco. Realmente ele correu muito, viu? Agora quem estava atrás dele também estava correndo bastante. Se você for meio machista, você é uma covardia, certo? Mas se você for analisar como o povo do jornalismo, forma elegante.